Em 1968, o regime militar decretou o AI-5, que era um ato que retirava dos cidadãos qualquer direito previsto pela Constituição e deu abertura aí para as autoridades, cara, censurarem muita coisa, eles acabaram tendo uma liberdade muito maior... Tomaram a rédea do país. Tomaram a rédea do rolê. A partir disso, a mídia e os artistas passaram a ser vigiados de perto e tudo que era produzido no Brasil precisava de aprovação dos militares antes de ser veiculado, vocês imaginam isso? E isso acabou obrigando os artistas que queriam fazer críticas ao regime a usar a criatividade, pois se fosse indireto ao ponto, se tivesse um discurso muito claro, o órgão de censura com certeza barraria a parada. Então é por isso que a gente vai mostrar aqui para vocês músicas censuradas na ditadura militar. Muitas músicas da época abusavam de sentido figurado, metáforas e mensagens subliminares para escapar da censura. Você nem tinha imaginado isso, galera, você não sabia, muita gente não sabia, como por exemplo a letra, a música Mosca na Sopa do Raul. Exatamente, esse foi um dos grandes sucessos de Raul Seixas lá nos anos 70, graças à letra chiclete e à mistura de rock com os ritmos africanos presentes nos terreiros e nas rodas de capoeira. Mas se você prestar mais atenção na letra e no contexto da época, vai perceber que a tal Mosca é uma figura de linguagem para falar dos revolucionários contrários ao regime. E quando ele diz A ideia é que independente dos esforços em exterminar a oposição, a luta continua. A próxima da lista não teve a mesma sorte que Mosca na Sopa e foi retirada de circulação, apesar de você, do Chico Buarque, e olha que ele tentou disfarçar bem, hein? Bom, depois do decreto do AI-5, o Chico passou um ano e meio na Itália esperando a poeira dar uma baixada e ao voltar ele percebeu que a situação tinha piorado na verdade. Um dos argumentos foi o do Vinícius, Vinícius de Moraes, que disse Volta, mas volta fazendo barulho. Apesar de você, foi a primeira lançada após o seu retorno. Quando ele mandou a letra para aprovação, justificou dizendo que era sobre uma discussão entre um casal. Ele tinha certeza de que a história não ia colar e que a música seria vetada e para sua surpresa a música foi aprovada e em pouco tempo já tinha vendido mais de 100 mil cópias, o que na época era um número muito grande. E aí, quando os censores foram perceber a mensagem por trás, proibiram a música de tocar nas rádios, mas o estrago já estava feito e a ideia tinha se espalhado e continua firme e forte até hoje. A música começou a tocar na rádio, começou a fazer um certo sucesso e tal, aí pá. Outro artista que infernizou a vida dos militares foi o grande Caetano Veloso, tanto que ele acabou sendo preso e obrigado a se exilar em Londres por suas obras subversivas. A alfinetada mais emblemática do Caetano ao regime militar é a música É Proibido, Proibir, lançada em 68, no terceiro festival internacional da canção. O título veio em uma frase que ficou famosa nas manifestações estudantis de Paris contra o general Degas, que fizeram a França entrar numa greve geral, foi um rebuliço na época. É verdade, mas a tal performance teve até a presença dos mutantes como bando de apoio e ficou marcada por ter sido talvez a mais vaiada da história da música brasileira. É proibido, proibido, é proibido, proibido. Isso porque o Caetano entrava na época, na fase da Tropicália, um movimento à frente do seu tempo que usava várias alegorias, tanto nas letras como nos visuais. A plateia que esperava letras diretas contra o regime viu os mutantes subindo no palco, vestidos com roupa de ficção científica, o Caetano usando fios de tomada como colares, e aí eu acho que a galera não entendeu muito a brisa. Pode crer, a galera na verdade se revoltou e começou a vaiar o Caetano, que desistiu de continuar e trocou os versos por um discurso improvisado, criticando a falta de visão dos espectadores. É verdade. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Outra que merece um lugar na nossa lista é Cálice, uma parceria entre o Chico Buarque e o Gilberto Gil, que nasceu numa Sexta-feira Santa, 73. Eu estudei essa música na escola e quero mostrar o quanto importante, a gente estudar os movimentos políticos que aconteceu no Brasil, não tomando partido, mas trazendo pra discussão todos os lados. alguém que defende a revolução, alguém que é contra a revolução. Vamos trazer todo mundo na escola, vamos discutir, e deixa que a molecada, a juventude, que é muito inteligente, que desenvolva o seu senso crítico e decida o que é melhor, e sempre vai decidir, você vai ver pelo que é melhor, porque as pessoas com o seu senso crítico ligados, elas tomam decisões, eu acredito, mais assertivas, do que comprando a opinião dos outros, seja no professor, seja do YouTube, do Reddit, do Xvideos. O refrão pega emprestado aí a passagem bíblica, meu pai, meu pai, meu pai, se possível, afasta de mim este cálice, dita por Jesus, ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo, sobre todo o sofrimento que sentia na noite em que foi traído. O Gil chegou no apartamento do Chico com esse conceito na cabeça, foi quando o amigo apontou o duplo sentido presente em cálice, e cálice, forma imperativa do verbo calar. Então foram as duas coisas, a ideia do tormento, do sofrimento e a censura, com o cálice do calar-se. E aí, a partir dessa ambiguidade, surgiu uma das músicas mais poderosas em oposição à censura e violência do regime militar, pena que, inicialmente, ela nem viu a luz do dia. É, o órgão de censura percebeu, galera, a verdadeira intenção por trás do jogo de palavras com o cálice e vetou o lançamento dessa canção, que só foi liberada cinco anos depois. Apesar da contribuição do Gilberto Gil na composição, a música acabou sendo gravada anos depois pelo Chico, junto com o Milton Nascimento, e é até hoje usada em protestos. Não tem como fazer uma lista dessa sem citar a música para não dizer que não falei das flores, uma das mais emblemáticas da época, composta pelo Geraldo Vandré. A canção ficou no segundo lugar do Festival Internacional da Canção, de 1968, da Rede Globo, para a revolta da plateia, já que ela era a favorita absoluta da maioria do pessoal ali. Anos depois, o então diretor-geral da Globo, Walter Clark, revelou que a emissora recebeu ordens dos militares para que essa música ganhasse. Vocês vão entender por quê. Na letra, ele fala que flores, para mostrar que paz e amor não eram o suficiente para combater as armas e canhões e que a única forma de vencer a opressão era partindo para o arrebento. Como era de se esperar, muita gente interpretou essa canção como um chamado para a luta armada radical, colocando o Geraldo Vandré nos radares dos militares. Ele começou a ser vigiado pelo Departamento de Ordem Política e Social e teve que se exilar no Chile, assim como muitos dos seus colegas, o que leva à última da nossa lista aqui. Os quartéis lhes ensinam uma antiga lição. Como a gente já disse, nos anos mais severos da ditadura, muitos artistas tiveram que sair do país com medo de serem presos, torturados, em alguns casos, até executados. Em 1979, o cenário do Brasil já era bem diferente, o regime mostrava sinais de desgaste e a fase mais sangrenta já tinha ficado para trás, mas muitas pessoas continuavam no exílio. E quem diria que uma música seria fundamental para mudar essa história? Estamos falando de um bêbado e um equilibrista eternizada na voz da Elis como um hino para a anistia. A letra é do poeta Aldir Blanc, e no começo não tinha nada a ver com política. A primeira versão era uma homenagem para o Charles Chaplin, que havia morrido no ano anterior. O tom da música mudou depois de um encontro do autor com o cartunista Renfield, que comentou sobre a falta que sentia do irmão, o sociólogo Betinho, O Bêbado e Equilibrista é uma poesia quase que jornalística. O trecho Caía à Noite, como Viadutos, por exemplo, fala de um desastre acontecido lá no Rio de Janeiro que até hoje não tem explicações. Bom, apesar das críticas diretas ao regime, essa canção nunca foi censurada, muito pelo contrário, ela se espalhou pelo Brasil, virando o canto de guerra em prol dos exilados. A campanha pela anistia foi a primeira movimentação nacional que teve sucesso desde o início da ditadura no Brasil e previu as manifestações que viriam anos depois. E é como diz a letra, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Independente de tudo, a arte continua com o seu papel e a gente também segue em frente. É isso aí. Psh! Sabe que o show de todo artista tem que continuar. Relebrar é viver, galera. Continue assistindo a gente. Espero que vocês tenham gostado. comenta aqui, galera, o que você acha disso. Muita gente discute, fala que a ditadura não foi bem assim. Na verdade, a gente está falando desse assunto porque a gente está num momento de passagem. Houve muita fofoca, muita polêmica em torno disso. Enfim. Vamos discutir sobre isso aí. Vamos discutir sobre isso aí e vamos sempre olhar para a nossa história para a gente aprender com os nossos erros passados. Aprendendo e ensinando uma nova lição.